Salve, salve, salve! Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Laércio de Souza. Sejam bem-vindos! Trago vocês uma gameplay aqui muito bacana, galera. É... No American Simulator, na DLC Colorado, como prometido, assim que saiu, eu ia trazer, né, galera, a gameplay. E lembrando, não só especialmente da DLC, mas vamos homenagear aí a minha amiga, nossa amiga Juliana Oliveira. É... Hoje é sexta-feira, aniversário dela. Hoje ela completa muitos anos de vida, galera, nossa amiga Juliana. E essa gameplay eu vou estar dedicando a ela, galera, a Juliana Oliveira, minha amiga parceira aí, de todas as horas. Minha amiga Juliana, hoje completa mais um ano de vida. Beleza, galera? E tá aí essa mensagem que eu vou deixar pra ela aí. Juliana, tudo de bom! Desejo a você um feliz aniversário, muita saúde e paz na sua vida. E que Deus abençoe essa super amiga Juliana, que passou aí, galera, pros momentos difíceis. E ela tá aí, ela venceu. É que eu falo, luta aparece, dificuldade aparece, mas... Quando a gente tem fé em Deus, o Deus no coração, a gente vence tudo. E daí, hoje ela tá fazendo aniversário, galera. Eu não poderia deixar passar em branco, né? Então, eu resolvi trazer essa gameplay aí, do American Simulator. Apesar que ela reside hoje, galera, no país dos Estados Unidos, na América. Ela é nacionalidade brasileira. Então, ela tem esse carinha aí, fala comigo quase todos os dias, nas folgas delas. Não só comigo, mas com nossos amigos aí envolvidos, beleza? Então, vamos lá fazer essa pequena homenagem aí à nossa amiga Juliana. E à nossa aniversariante de hoje, galera. Convido a todos aí, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, galera. Deixar aquele super joinha, pra fortalecer essa pequena homenagem aí à nossa amiga Ju. Beleza, galera? E tamo aí, galera. Olha aqui, ó. Juliana. Aí sim. Tá de Mac. E tamo aí, galera. Prazer de trazer a nova DLC aí, ó. Colorado. Já tem uma rota aqui, ó. Eita, nóis, hein? American Truck, galera. Tá sensacional aí. Show de bola. Colorado. E essa gameplay eu dedico aí à nossa amiga Juliana. Nosso aniversário antes de hoje, é... Quem puder deixar aí, hashtag Feliz Aniversário. Eu agradeço aí, galera. A nossa amiga Juliana. E eu convido a todos aí, mais uma vez, galera, que eu puder se inscrever, deixar aquele joinha maroto, pra fortalecer essa super gameplay. Eu agradeço aí, galera. Deixa eu só configurar aqui, galera. Tem alguma coisa errada, ó. Volante. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda E essa é uma melhor forma Deu agradecer aí o carinho Dessa pessoa maravilhosa Sensacional Tá sempre apoiando a gente Prepare-se para virar à direita Vire à direita Juliana galera Para quem não conhece É uma amiga nossa Hoje ela reside Na América Estados Unidos Beleza? Ela é brasileira E ela tem uma vida Ela tem uma vida super maravilhosa Lá nos Estados Unidos Pessoa muito bacana Show de bola E hoje ela completa O ano de vida Continue à direita E depois vire à direita E depois vire à direita Vire à direita Top demais Colorado Colorado Vamos lá galera Sentando o dedo no joinha Vamos aumentar esse like Se inscreva no canal Vamos ajudar A subir mais e mais O canal Subir mais e mais O canal Laércio de Souza Beleza? Siga em frente E essa gameplay aí galera É É É Homenagem aí A nossa Querida Ju Aniversário Antes de hoje Galera É Nos parabéns Ju Tamo junto E amanhã galera A partir de amanhã Eu vou estar trazendo gameplay aqui nessa DLC American Simulator Na colorada Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite Show de bola, hein? Tamo junto, Juliana! Parabéns, minha amiga! Feliz aniversário! Muitos anos de vida! Juliana Oliveira! Siga em frente Quem comode Luz 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 Vamos lá galera, vamos compartilhar sua gameplay de aniversário Vamos sentando que eu dou um joinha, hein? Gameplay bacana demais é aqui no canal Laércio de Souza Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita Mantenha-se à esquerda Vire à direita É, tá mandando aí galera, tá colorado hein? Mantenha-se à esquerda 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 Gameplay bacana é aqui no canal Laércio de Souza Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Vamos lá Vamos aí, vamos aí galera, vamos desejar um feliz aniversário aí, ó, nossa amiga Ju Uma pessoa sensacional, muito bacana Show de bola Continue à direita E depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Repare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Colorado Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Lembrando galera Mais uma vez Essa gameplay aqui É dedicada à nossa amiga Juliana A nossa aniversariante de hoje A nossa aniversariante de hoje A nossa aniversariante de hoje A nossa aniversariante A nossa aniversariante de hoje Vire à essayer de n'uiremwelt A nossa aniversariante de hoje Eucio A nossa aniversariante de hoje A nossa aniversariante de hoje Estamos chegando aí mais O destino bacana, top demais Muito obrigado pela paciência de todos Estão curtindo Essa pequena, singela Homenagem a nossa amiga Juliana Oliveira Hoje ela completa um ano de vida Quem puder deixar no chat Aí galera, meus parabéns Juliana Eu agradeço aí Estamos juntos Vire à direita E amanhã Amanhã tem mais galera, amanhã vou estar Dando uma explorada aqui, vou estar trazendo Gameplay aqui Nessa DLC aí, recém lançada Aqui na Colorado American Truck Simulator Beleza galera, convido a todos aí Que eu puder dar aquela força Pare-se para virar à direita Essas gameplays aí no canal Lars de Souza, eu agradeço Vire à direita Chegamos Chegou ao seu destino E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Galera, agora tá trazendo aí gameplay aqui na DLC colorado, beleza? Viva em frente. 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 A nossa amiga Juliana é aniversariante, hein? Viva em frente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, que bonito isso aqui, galera. Adquirem, adquirem a DLC colorado. Tá bonito, galera. Montem-se à esquerda. Lindo, lindo, lindo. Olha a empresa. Chegamos. Chegamos. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso. Vou comentar aí ou no chat. Feliz aniversário, Ju. Muitos anos de vida, beleza? E amanhã vou estar trazendo mais gameplay aqui no ATS American Truck. Nessa nova DLC aí que foi lançada em Colorado, beleza? Chegamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gameplay aqui na DLC Colorado, beleza? E mais uma vez eu dediquei, galera, essa gameplay aqui ao nosso aniversariante de hoje, nossa amiga Juliana Oliveira, completa ano de vida, a nossa amiga. E muito obrigado pelo carinho de todos pelo canal e até a próxima. Valeu Juliana, feliz aniversário minha querida, minha parceira, amiga, amiga de todos. Parabéns, um feliz aniversário. Parabéns, Juliana. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E amanhã tem mais gameplay aqui no canal La S de Souza. E tá aí, Juliana Oliveira. Parabéns, muitos anos de vida. Feliz aniversário, querida. Saúde. Parabéns. E... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri